Olá, olá! Super, super boas-vindas ao nosso bate-papo, uma aula super, mega especial para você, onde hoje vamos falar sobre cinco sinais que revelam a verdade dos fatos, que revelam se alguém realmente gosta de você. Então, pega papel e caneta, anota tudinho, já compartilha lá no grupo do Zap Zap, compartilha com os amigos, amigas, no grupo do Face, chama todo mundo, porque o que a gente vai ver hoje vai te ajudar a ter um raio-x de quem está na sua frente e ver a verdade dos fatos, tá? Com frequência, eu tenho falado aqui para vocês sobre a importância de se comunicar poderosamente, sabe? Quando você se comunica com poder, para que você consiga criar impacto emocional e consiga enviar os sinais certos para conquistar, reconquistar alguém, para que aquela pessoa que está à sua frente, ou até mesmo na comunicação online consiga ter uma atração, interesse por você? Bom, isso requer você também saber ler os sinais que estão ali na sua frente. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje você vai conhecer a verdade dos fatos de quem está ali na sua frente enviando esses sinais. E aí, é importante você saber que até mesmo através de uma chamada de vídeo, uma comunicação online, você consegue perceber esses sinais, de quando alguém gosta de você e quando a pessoa tem real interesse em você. E eu preparei algo muito especial para a gente se aprofundar sobre esse tema hoje. Eu quero que vocês recebam com muito carinho ela que é perita e especialista em microexpressões e linguagem corporal e faz com que você tenha esse olhar de raio-x para saber quem está ali na sua frente. Sabendo como decodificar qualquer pessoa lendo os sinais que revelam a verdade de quem está na sua frente. Recebam com muito carinho, Carol Portilho. Tudo bem? Boas-vindas. E aí? Boa noite. Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo que está aí. Estou vendo uma galera incrível. Minhas admiradoras estão aí também. Que legal. Boa noite. Boa noite para todos. Vamos falar de coisas importantes hoje. Que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu costumo dizer que a nossa comunicação vai muito além das palavras. Hoje em dia as pessoas ficam muito naquela de eu preciso da palavra certa, eu preciso me comunicar com essa ou aquela palavra especificamente. Só que a nossa comunicação vai muito além disso. Qual que é a importância da gente compreender essa comunicação que vai muito além das palavras para entender quem está ali na nossa frente? Pois é, Alex. É algo muito novo para a gente, né? Essa coisa da comunicação não verbal. Apesar de ser a nossa primeira língua, né? A nossa primeira língua. A forma como a gente começou a se comunicar foi através da linguagem do corpo. E durante muito tempo só se falava da importância de você prestar atenção nas palavras. A gente prestar atenção no que a pessoa está dizendo e principalmente, até mesmo para a gente, quando a gente vai se comunicar, quantas vezes, né Alex, a gente vai se programa para falar daquela forma, seja para terminar um relacionamento, seja para conversar com alguém, seja para demitir uma pessoa, seja uma negociação, apresentação no trabalho. A gente pensa muito nas palavras que nós vamos usar. Só que a grande questão é que essas palavras, elas transmitem a ideia do que você quer transmitir. E isso realmente é importante. Só que hoje o que a ciência nos traz é que são os gestos e a entonação de voz que passa as emoções. E são as emoções que conectam as pessoas. Então hoje tem muito essa busca, né? Da gente negociar melhor, da gente conquistar mais as pessoas, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, na vida pessoal. A gente está nessa de querer conquistar mais as pessoas, que é extremamente importante. A gente ter isso na nossa vida. Só que essa conexão, essa conquista, ela acontece muitas vezes através dos gestos. Porque são eles que passam a emoção. E além disso, né? De você se preocupar em melhorar a sua comunicação, tornando isso, esse conhecimento para o seu consciente, que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Às vezes as pessoas, ah, mas eu sou tão tímida. Ah, eu sou introvertida. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu fico desconfortável. Só que o que a pessoa não sabe é que todos esses recursos para você passar poder, para você passar confiança, segurança, para você conseguir ali conquistar aquela pessoa, tudo isso está dentro de você. E quando a gente traz esse conhecimento para o consciente, fica muito mais fácil para você encontrar essa sua melhor versão. Só que a linguagem corporal não é só isso. Por quê? O seu corpo, ele fala. Então, hoje nós temos aí, a ciência vem trazendo para a gente muitas informações sobre a questão da linguagem corporal relacionado à mentira, relacionado às emoções, o que realmente aquela pessoa está sentindo. Então, você tendo esse conhecimento, você começa a saber o que realmente você vai analisar. Porque o corpo ali está gritando. E olha, Alex, o corpo nunca fala mentira. Ele sempre fala a qualidade. Então, quer dizer que esses sinais aí podem entregar ali aquelas pessoas que estão... Tem até uma palavra que fala, né? A falciane, a pessoa que está mentindo. Entrega a pessoa que mente? Sim, entrega tudo. E olha que legal, porque hoje a gente tem, inclusive, protocolo científico. Eu sou perita, né? Técnica em microexpressões faciais, especialista em linguagem corporal. O que me permite hoje, inclusive, é fazer parecer técnico para a justiça. Então, hoje, isso já acontece em diversos países no mundo todo. Essa questão de prova. Esses protocolos, por exemplo, esses dois protocolos que eu uso, que é o protocolo FACS e o SCANS, ele, inclusive, é usado pelo FBI dos Estados Unidos, por grandes academias de inteligência, de segurança no mundo todo. Então, hoje, até a justiça aceita aquele protocolo. Só que a grande questão, Alex, que para a gente fazer essa análise, a gente nunca analisa somente um gesto. Não é aquela coisa muito... Tem gente que fala muita besteira, né? Que fala, ah, olhou para a direita, mentiu, desviou o olhar, aquela pessoa não é confiável. Ah, coçou aqui, a pessoa está mentindo. Não é bem assim. Hoje, o que nós fazemos, o que a gente tem científico, são protocolos, onde a gente tem que respeitar e seguir critérios muito importantes e a gente leva em consideração o contexto que a pessoa está inserida, a gente leva a congruência, né? Se o que ela está dizendo está congruente com o que o corpo dela está falando. Então, por exemplo, a pessoa que vira para você e fala, nossa, porque eu gosto muito de você. A pessoa disse uma coisa e ela falou outra. E aí, junto disso, a pessoa ainda pode fazer assim, nossa, eu gosto muito de você. Você sabe que eu gosto muito. E, ó, eu fiz uma emoção aqui de nojo, tá vendo aqui? O lábio superior, ele levantou isso aqui, é nojo, ó. Só que, muitas vezes, a pessoa, ela não chega para você e faz assim, ó, hum, não gosto de você. A pessoa não faz isso. Ela faz uma microexpressão e, muitas vezes, é totalmente inconsciente. Às vezes, a pessoa não tem nem consciência disso. Só que, como nós, né, fomos evoluindo, evoluindo e hoje nós vivemos em sociedade, automaticamente, a gente tem que esconder algumas emoções. Só que as microexpressões, microexpressões e outros vazamentos corporais, eles acabam saindo. Então, uma microexpressão de nojo seria isso aqui, ó. Viram como é que é rapidinho? Aí eu chego para conversar com você e falo assim, ó, ei, bom dia, como é que você está? Tudo bem? E aí, a gente fica com aquela sensação de não sei porquê. Eu acho que a Carol não gosta de mim, não sei porquê, o santo não bateu. O que acontece nessa comunicação é que nós estamos registrando tudo o que acontece a nível consciente, inconsciente e subconsciente. E aí, às vezes, a gente não sabe explicar, como, por exemplo, às vezes, um relacionamento. Eu vi aqui um comentário. Ah, nossa, minha namorada está me rejeitando. Estou me sentindo rejeitada há mais ou menos 30 dias. Talvez ele não viu de forma consciente, mas pode ser que ele tenha registrado ali alguma emoção negativa em relação a ele, né? Entre ele e a namorada dele. Então, as pessoas emitem sinais o tempo todo. E quando você começa a ter conhecimento disso, saber o que aquela pessoa ali realmente está sentindo, fica muito mais fácil de você não ser enganado, de você ali ter um melhor relacionamento, para você ter mais empatia com as pessoas, que isso também é muito importante, para você conquistar o seu emprego, para você não ficar ali sendo enrolado por alguém. Então, o conhecimento da linguagem corporal, ele é bem amplo. E não existe o sinalzinho da mentira, sabe? Não tem. A gente faz uma análise técnica baseada em fatos científicos. É isso que nós temos hoje. Muito bom. E eu vi aqui, Carol, que já apareceu aqui a Camila. A Camila já está aí. Nossa, eu quero esconder. Olha só o que a Camila disse. Vou fazer Botox. E aí? Olha, pois é. Camila, tem uma notícia para te dar. É até engraçado, né? Porque as pessoas sempre falam isso. Ah, você consegue ler alguém de Botox? Porque atrapalha muito o Botox, lógico. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma micro expressão facial, hoje, na verdade, quando começou esse estudo, né? Começou porque a ciência tinha necessidade de entender o que a pessoa realmente estava sentindo. Foi tudo quando começou até mesmo por essa busca da mentira. Foi um cara chamado Paul Eichmann, que resolveu entender, depois de ser muito enganado por muitos pacientes, entender o que aquela pessoa estava sentindo. Então, ele começou a viajar o mundo todo e comprovou que nós temos aí sete emoções básicas, universais, inatas. Mas nós não temos somente essas sete emoções. Nós temos aproximadamente 10 mil emoções. Tem emoção que não tem nem nome para ela. Só que ele começou a entender qual era a expressão que era universal em qualquer lugar do mundo. Então, como que funciona? Se você sente uma determinada emoção, essa reação de algo que aconteceu externo ou simplesmente um pensamento seu. Já há em você, no seu cérebro, já há ações pré-coordenadas do que vai acontecer com você. Então, há diversos vazamentos corporais que seu corpo, dependendo do medo, ele acontece uma coisa, dá raiva, ele te prepara para uma outra coisa. Por exemplo, no medo, o seu corpo te prepara para você correr. Então, vai mais sangue e danalina para as suas pernas para você correr mais rápido, porque os seus braços ficam frios. Na raiva, vai mais sangue e danalina para os braços para você lutar melhor. Sua mão, seu braço chega a tremer e pode até ficar um pouquinho mais quentinho. Então, é o seu corpo reagindo. Só que ele percebeu que isso acontecia na face e é exatamente o que acontece. Essas ações pré-coordenadas que nós temos gera aqui impulsos neurais que automaticamente move os músculos. Então, se eu tenho, por exemplo, raiva, se você fala alguma coisa que eu não gostei e a raiva, só para você saber, todas essas emoções têm gatilhos, a raiva é para avisar que alguma coisa não está certa. Então, se eu faço raiva, eu vou, eu contraio essa musculatura aqui, ó. E pode acontecer de eu também serrar os lábios. E aí, o que o Pau Ekman fez? Como muitas vezes essa micro expressão, ela acontece muito rápido, para ficar mais fácil, ele criou como se fosse o Atlas da face, que é o que nós chamamos de Fex, que é um protocolo. Então, o que a gente faz? Quando a gente quer saber qual é a emoção, a gente vê qual o músculo está movimentando naquele momento. Só que o Botox, muitas vezes, ele é aplicado nessa parte aqui superior, ele é aqui em cima. Então, fica difícil, às vezes, a gente vê um medo, porque, olha, o medo, eu tenho pálpebras levantadas e automaticamente a testa fica franzida. Se eu faço raiva, por exemplo, ó, eu tenho aqui a movimentação desse músculo aqui. Só que o que acontece? A movimentação de uma emoção não acontece só em um lugar da face. Ela sempre também vai trazer alguma informação. Não tem, por exemplo, uma emoção que só aparece em cima ou aparece embaixo. E o Botox, ele é, ele é colocado daqui para cima, né? Muito colocado aqui nessa região e aqui. E aí, é até engraçado falar sobre isso, por quê? Eu vou gravar semana que vem uma aula de microexpressões e eu tô com o meu Botox vencido, olha lá, ó, as minhas marcas de expressão tudo aqui. Eu tô com ele vencido, por quê? Se eu colocar o Botox aqui, eu não vou conseguir ensinar para as pessoas, Alex, microexpressão. E aí, eu não coloquei. Eu tô segurando para poder explicar exatamente qual é o movimento. Então, sim, atrapalha um pouco, mas a gente mesmo assim consegue fazer análise. Muito bom. Tem umas pessoas aqui, Carol, o Marcos, ele já quer saber se a esposa está mentindo para ele. A dúvida dele é, como saber se a sua esposa está mentindo? E aí, tem como aplicar? Olha, como tem, né? Como tem, lógico que tem. E a grande questão é saber o que você precisa descobrir, né? O que você quer descobrir. Então, antes que você vire aí uma máquina ambulante de querer saber se a pessoa tá mentindo ou falando a verdade, né? Você vai ter que analisar várias informações. Então, uma das coisas que você quer, pra você entender, e você deve observar, é a mudança de comportamento. Então, quando a gente convive muito com alguém, né? Igual, por exemplo, marido ou esposa, você conhece o comportamento padrão daquela pessoa. Você já sabe como aquela pessoa costuma agir. Eu até sempre falo que é muito mais fácil você mentir para pessoas que você não conhece do que mentir para pessoas conhecidas ou próximas. Por quê? Ela conhece o seu comportamento padrão. Então, a primeira coisa que você tem que saber é virar essa chavinha aí e entender que o corpo dela tá falando. E que você tem que ficar ligado nas informações que estão acontecendo. Se você vê uma mudança de padrão brusca, por exemplo, ela sempre conversa, sempre fala normalmente, não gagueja, não pisca demais, sempre conversa muito. E aí, de repente, você pergunta uma coisa pra ela, por exemplo, Nossa, amor, hoje você chegou a oito e meia do trabalho, você costuma chegar a seis e meia, o que aconteceu? Não, então, é porque eu tive um problema lá no trabalho, tá vendo como eu mudei de padrão aqui? Eu mudei a minha comunicação, eu mudei a minha fala, eu até dei uma coçadinha, até já uma dica pra vocês saberem, só que antes de eu dar essa dica, é muito importante a gente saber que não existe o gesto da mentira, tá, gente? Não tem o músculo da mentira, o gesto da mentira. O que a gente faz pra gente analisar? Você precisa sempre de ter pelo menos três informações, três pontos quentes que nós chamamos, né? Três, ali, sinais de que a pessoa pode estar mentindo pra você. Nunca é somente um gesto. Então, já dando a dica de um gesto aí, o que que acontece? Quando nós mentimos, e aí não é só pra pegar a esposa, não. É pra você pegar o colega de trabalho, o seu funcionário, o namorado, é todo mundo, que serve pra todo mundo. Quando nós mentimos, há um esforço cognitivo muito grande. O seu cérebro tá trabalhando demais, dá um trabalho pra mentir, gente, que vocês não fazem ideia do trabalho que dá pra mentir. Então, o seu cérebro, ele tá trabalhando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Com isso, por causa desse esforço cognitivo, há diversos vazamentos corporais. Então, o que que a gente faz? A gente analisa as microexpressões, né? Tem que estar congruente, por exemplo, com o que a pessoa está falando, né? Como eu disse aqui, ah, eu gosto muito de você, e aí eu fiz nojo. Peraí, o nojo, eu tô falando que eu gosto de você, mas ao mesmo tempo eu tô com uma emoção de nojo? Não é congruente. Não combina essa emoção com a minha comunicação verbal. Pim, temos um pontinho. Por exemplo, você tá perguntando por que aquela pessoa chegou atrasada, ou por que ela chegou atrasada no trabalho, ou por que ela chegou tão tarde do trabalho, e aí você vê uma expressão de medo. Não, não, não aconteceu nada, não. Opa, peraí, eu só perguntei por que você chegou tarde do trabalho? Por que você tá com medo? Medo é uma emoção que tá ligada à ameaça. Por que a pessoa se sentiu ameaçada com essa pergunta? Então, a gente analisa essas emoções, a gente analisa a própria linguagem corporal, essa comunicação não verbal, Nós analisamos a voz. Muitas vezes, o mentiroso, quando vai mentir, a voz dele muda a entonação de voz. Nós chamamos de pitch vocal. Muda a qualidade de voz. Então, pra que ele tava querendo saber, né? Saber quando a mulher tá mentindo. Você consegue perceber, por exemplo, quando ela altera a voz, a voz dela fica diferente. Ou fica muito baixo, ou fica muito alta, ou fica mais aguda. Há também uma análise que a gente faz, que é a própria comunicação verbal, a forma, por exemplo, como a pessoa te responde. Você, por exemplo, chega pra sua esposa e pergunta pra ela. Fala, nossa, amor, você chegou muito tarde hoje, o que aconteceu no escritório? Aí, ao invés dela te responder o que realmente, né? Por que ela chegou tarde, ela não te responde. O que que ela faz? Ela fala o seguinte, não, amor, sabe o que aconteceu? Sabe aquela viagem que eu tava louca pra ganhar, se eu batesse aquela meta? Então, bati a meta hoje no escritório. E aí o marido já vai, fica todo feliz, nossa, a gente vai viajar aí, etc. Mas ela não falou o porquê ela chegou atrasada. Ela desviou o assunto. Ou se não, ela te responde com uma outra pergunta. Tipo, aonde que você... O que que foi que você chegou atrasado hoje? Ué, mas e você? E você também não chegou no horário. Isso nós chamamos de afastamento verbal. A pessoa, ao invés de responder diretamente a pergunta, ela vai e ela foge daquela pergunta de alguma forma. Então, se você perceber vários sinais, quer dizer sim ali que tem alguma incongruência, que é bom você ficar de olho. E aí, só pra finalizar essa resposta pra ele, eu já dei várias dicas pra vocês verem aí a questão da mentira, mas a coçadinha, por exemplo, né, que eu fiz aqui aquela hora. Essa coçadinha, ela acontece por quê? Por conta desse esforço cognitivo que há na pessoa. Há diversas alterações no seu corpo. Uma delas é a pressão arterial que altera, a corrente sanguínea começa a correr muito mais rápido na face e com isso coça. Gente, você quer aprender sobre mentira? Percebe você quando você está mentindo. É impressionante. E essa coçadinha que dá, Alex, é incrível, porque se você tentar não coçar, tipo assim, não vou coçar, vai que a pessoa fez meu curso, ela vai ver que eu tô mentindo, aí você tenta não coçar, o negócio vai aumentando, sabe? E é incrível. Então, o que que acontece? Você foi, perguntou algo pra pessoa, a pessoa vai, evita o contato visual. Não quer dizer, tá? Que a pessoa que não tá olhando nos olhos, é mentira, nada disso. Mas, por exemplo, nesse momento, ela quebra contato visual. Ela tem um padrão de comportamento de sempre olhar nos olhos. Ela quebra contato visual, ela que dá uma coçadinha, ainda faz uma expressão de medo. Opa, você teve ali três sinais, né? Informações de dois canais diferentes em um determinado tempo. Então, podemos sim, aí, ser bem assertivos a gente dizer que provavelmente essa pessoa está mentindo. É isso. É só ficar de olho. Que descobre. Muito bom. Assim, eu tô vendo os comentários aqui. Vocês estão adorando. Mas eu quero saber o seguinte. Quem está assistindo aí, já compartilhou? Compartilha. Coloca lá no grupo do WhatsApp. Coloca lá no grupo do Face. Compartilha. O Hernani, ele colocou aqui um clássico. Que é a coçadinha no nariz. E aí? Então, é a mesma coçadinha dessa face que eu disse. Porque essa coçadinha pode acontecer em qualquer lugar. A pessoa coça aqui, pode ser aqui. Muito acontece na sobrancelha aqui. A pessoa vem na sobrancelha. Tem gente que vem no nariz. E aí, tem alguns que ainda vem no nariz aqui e ainda tampa a boca. Como se quisesse tampar a boca. Porque o seu cérebro, ele não gosta de mentira. Então, muitas vezes, as pessoas tentam tampar a boca. Tem gente que comprime os lábios assim. A pessoa vai falar, não, não, não fui eu, não. E a pessoa vai e esconde a boca. Mas essa coçadinha acontece por conta da corrente sanguínea ali que começou a correr mais rápido devido ao esforço cognitivo do cérebro. E automaticamente, acaba coçando. Esse é um clássico. E os comentários aqui também, Alé. A gente tinha combinado aqui de falar muito também sobre essa questão dos sinais que alguém gosta. Que alguém tem interesse. Que, às vezes, a pessoa está ali em um contexto de um relacionamento, na vida amorosa, querendo reconquistar alguém ou querendo salvar um relacionamento. E fica confusa. Do tipo, peraí, será que essa pessoa realmente tem interesse em mim? Será que o amor, o gostar, a atração, o interesse foram embora? Ou não? Será que a pessoa gosta de mim? E aí, a pessoa, às vezes, se pauta muito no que as palavras estão dizendo. Só que está bem claro no que conversamos até agora que essa comunicação, ela revela muito. E aí, quais são esses sinais de interesse? E se eles realmente revelam a verdade dos fatos? Ah, revela. Porque, assim, a pessoa pode fingir até por um tempo. Mas chega um determinado momento que ela não consegue mais manter aquilo durante tanto tempo. A não ser que seja ator. Mas mesmo assim, ser ator 24 horas por dia, o tempo todo durante anos é quase impossível. Essa questão dentro do relacionamento, o demonstrar interesse, o desinteresse, a gente tem que entender a primeira coisa que há mudança de padrão. Então, assim, você perceber, por exemplo, que a pessoa mudou muito o padrão de comportamento dela, se ela te tratava de uma forma, se ela tinha sempre um comportamento de fazer algo para você e, de repente, ela para de fazer aquilo, isso pode ser realmente um sinal desse desinteresse. Ou se não, começa a buscar outras coisas, ter interesse por outras coisas. Lógico que tudo tem uma exceção, mas, por exemplo, a pessoa do nada começa a se preocupar muito em emagrecer, ir para a academia e aí fazer a academia ali duas vezes por semana, de repente muda os horários, começa a fazer quatro, cinco, ela começa a se afastar, começa a ter comportamentos mais evasivos, ela tenta ter comportamentos mais distantes da pessoa. Isso tudo são sinais. Mas tem uma coisa muito importante que isso serve, principalmente no relacionamento, tanto para quem vive num relacionamento ou para quem está querendo entrar num relacionamento. Você saber, por exemplo, se aquela pessoa está afim de você, não está e etc. Mas tem uma coisa básica na relação entre homem e mulher que é a seguinte, o homem, por instinto, por uma questão de instinto, ele nasce, e isso também serve para relações homoafetivas e etc. O homem já nasce com o instinto de buscar alguém para proteger. Ele quer proteger alguém. Ele quer demonstrar a proteção e quer fazer isso por instinto. E ele quer ser cuidado. E a mulher, o que ela vai fazer? Qual é o instinto dela? O instinto dela é cuidar e ela quer ser protegida. Por isso que muitas vezes a mulher, por exemplo, quando vai dar mole para alguém, vamos dizer assim, ou quer chamar a atenção lá na balada e etc., ela muitas vezes faz uma posição mais de submissa. Porque isso atrai o homem. Porque ele bate o olho para o seguinte, opa, eu consigo proteger ela. E automaticamente ele se sente atraído. Isso tudo de forma inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa vai, ela fica mexendo no cabelo, a pessoa acaba mostrando o pescoço, ela vai e ocupa posturas mais ali mostrando uma certa sensibilidade ou até mesmo uma fragilidade. E você consegue perceber isso, por exemplo, em relacionamentos onde há muito essa questão de interesse, de amor um no outro, é que a mulher, mesmo ela sendo muito forte no ambiente profissional dela e etc., perto do marido, perto do companheiro, ela demonstra muitas vezes essa fragilidade. Ela não se importa em, ah, ele vai me achar frágil, nossa, ele vai achar isso. Ela não tem problema em demonstrar isso. E o mesmo acontece com o homem, que o homem gosta de proteger. Então, enquanto você perceber, né, que o homem ali, ele tá nessa coisa de proteger, de proteção e etc., automaticamente significa que ele há ainda muito interesse porque ele quer, ele quer proteger você a qualquer custo. E isso acontece, é muito claro, a gente vê isso, por exemplo, né, nas baladas da vida e etc. Um homem, por exemplo, tá lá na balada, você vê que ele até cresce, ele aumenta o espaço dele, você vê, eles ficam tudo maior. Os ombros ficam maiores, eles estufam mais o peito, por quê? Eles têm que mostrar que são maiores, que eles conseguem proteger mais. Porque automaticamente as mulheres ali, elas teriam ou demonstrariam ali um interesse. E acontece com as mulheres mais aquela coisa submissa, de rir mais, de mostrar mais o pescoço e tal. Olha só que cara de apaixonadinha, deixando um cabelinho assim e etc. Então a gente consegue ver isso na questão do interesse inicial, né, e a gente consegue ver isso também dentro dos relacionamentos. Quando a gente percebe que a mulher quer muito cuidar do homem, ela faz questão do tempo todo de estar cuidando, ele sai pra trabalhar, por exemplo, ela vem, limpa ele, sabe aquele negócio de tirar? Você tá conversando com a pessoa, você vai e tira o negocinho assim, arruma a gravata, arruma a camisa, ela se preocupa em arrumar coisas pra aquela pessoa, de trazer coisas da presente relação a cuidado. Então ela tá demonstrando ali o interesse, mesmo por instinto. E o homem, a questão da proteção, né, de estar ali pra proteger. Então são um dos sinais que demonstra que há interesse realmente na relação. Muito bom. Várias pessoas já estão se identificando aqui. Estão colocando pra comprar exatamente isso. Eu sou assim. Teve até alguém que colocou aqui que a esposa conseguiu conquistá-lo assim. Fazendo exatamente dessa forma. Ali no dia a dia, quando o casal tá conversando, e aí às vezes fica aquela dúvida, peraí, será que tem algo errado? Será que aquele sentimento do passado ainda tá presente? Dá pra perceber algum sinal assim que mostra, não, essa pessoa ela só tá um pouco irritada, só tá um pouco chateada, mas existe sentimento aqui. É, dentro de uma relação, Alex, isso pode mudar muito, né, porque acaba até que depois que o relacionamento começa, daí uns três, quatro anos, né, que a pessoa está junto, ela, na verdade, acaba deixando alguma coisa passar, né, do jeito que ela se arrumava antes, acaba não se arrumando tanto, preocupações que ela tinha de algumas coisas, né, física dela, ela não se preocupa tanto, mas há momentos, né, então, realmente, a gente, há momentos difíceis na vida, desafios, e às vezes, a gente percebe uma coisa numa pessoa, mas muitas vezes não tem nada a ver com você. Por exemplo, a questão das emoções, né, foi o que eu falei, que a gente consegue hoje identificar uma emoção na pessoa através da expressão facial. Beleza, a gente consegue fazer isso, a ciência comprovando isso. Só que é impossível a gente saber o que a pessoa está pensando. é impossível a gente saber o que motivou ela a sentir aquilo. Então, vamos supor, você vai, chega em casa, e aí você olha para a sua esposa, e aí percebe que ela está lá, e ela fez, oi, tudo bem, boa noite. Fez uma expressão de raiva, e aí você vai falar, o que foi? Eu não fiz nada. Mas talvez, aquela emoção, essa expressão facial que ela está, não está relacionada a você. Por quê? Nós não sabemos a motivação. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a emoção, o estado emocional ali da pessoa pode estar alterado, e na verdade, não é em relação a você. Agora, é o que eu sempre digo também, essa questão de você saber reconhecer essas emoções, é importante para você ter mais empatia. Porque é o seguinte, às vezes você tem observado, por exemplo, que a pessoa está triste. A pessoa está triste. A tristeza está na face dela. A tristeza está no olhar dela. A tristeza, por exemplo, você percebe, uma das características da tristeza, é a perda de foco no olhar. A pessoa parece que não está olhando para lugar nenhum, sabe? E a pessoa, ela está olhando, parece aquela coisa meio que não está olhando para lugar nenhum. Essa pessoa, gente, ela está, talvez, no estado emocional de tristeza. A tristeza, o gatilho emocional dela, o que ativa a tristeza, é pedir ajuda, tá? Quando você entra nesse processo, o gatilho dela é a perda. Se você perde algo, automaticamente você fica triste. Mas, muitas vezes, a pessoa faz a tristeza ali num pedido de ajuda, num pedido de atenção. Você vê, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela acabou de ter uma notícia ruim, ela está aqui chorando e tal, muito triste, mas aí ela vai, encontra alguém conhecido, aí que ela chora mesmo, porque é como se ela tivesse, ou me ajuda, preciso de ajuda. Então, a gente tem que, não só nas relações, esses relacionamentos, né, os relacionamentos afetivos, mas também na relação de trabalho, com os colegas de trabalho, com as pessoas. A gente observar isso vai fazer com que a gente se torne mais empático. E quando a gente faz isso, a gente começa a falar de um mundo um pouco mais fraterno, onde a gente consegue perceber o que as pessoas estão sentindo, e sim, quando a gente consegue saber o que elas estão sentindo, porque quando você não sabe, você está lá olhando aquele automático, mas quando você aprende a reconhecer isso, é fantástico, porque você começa, peraí, olha, eu estou estudando isso, eu vi uma expressão de tristeza ali, deixa eu ver se aquela pessoa precisa de uma ajuda. Então, vários alunos meus já comentaram isso, que muitas vezes quer aprender para identificar mentira e tal, mas conseguiram ver que poderiam ajudar mais as pessoas, né, por exemplo, numa liderança, você, até mesmo com os filhos, né, você numa relação com o seu filho ali, numa liderança, com o subordinado, você olha, ele sentiu essa emoção quando eu falei isso, ele sentiu aquela emoção e você poder se aproximar ali e tentar ajudar. Então, são algumas emoções que vão chamar a atenção e é o que eu sempre falo, a tristeza, por exemplo, a tristeza para ir para a angústia é um pulo, para a depressão é outro pulo e para um suicídio é um outro pulo. Então, quando a gente aprende a reconhecer, é muito fantástico. Só que a gente entender que talvez o objeto não seja você, talvez a motivação não seja você, seja uma outra pessoa. Então, antes de acusar, eu sempre falo, antes de julgar, sempre analise mais. Analisa, pergunta, olha, está acontecendo alguma coisa, tal, porque realmente, a emoção, ela dura pouco tempo. A emoção, guardem sempre isso, a emoção é algo passageiro, ela vem e vai embora. Agora, o sentimento é algo duradouro. O sentimento, ele é algo construído. Ninguém deixa de amar uma pessoa do dia para a noite, né, porque às vezes o marido fica, ah, mas você não me ama mais, o que aconteceu? Ontem a pessoa estava ótima, hoje, ah, você não me ama, gente, não existe isso. Nada acabou do dia para a noite. Então, de tanto aquela pessoa sentir, sentir, sentir aquela emoção, 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 isso gera um sentimento. Então, você só tem que ficar de olho, se você está vendo, por exemplo, que você chega muito perto da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, está sempre a emoção de raiva, 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 sim, raiva é uma emoção, ódio é um sentimento. De tanto você sentir, sentir aquela emoção, pode ser que sim, vire ali, um ódio, um sentimento, e ainda é nada legal. Então, é bom ficar de olho nas emoções. Muito bom. E o que acontece é muito isso, né? A pessoa começa a perceber os sinais ali e não sabe identificar exatamente quais são esses sinais, e quando menos percebe, esses sinais já se consolidaram em um sentimento. Então, a importância de ler essas emoções ajuda até a trabalhar em insegurança. Muitas pessoas que me acompanham falam dessa questão da insegurança. De, nossa, está tudo bem, agora parece que não está tudo tão bem quanto antes, e às vezes é só uma emoção que vai passar ali, daí a pouco, e a pessoa consegue aperceber esses sinais, meio que, para ter um relacionamento direcionado numa versão que se conectam mais. A Lourdes colocou aqui como saber se a pessoa gosta de mim. Você estava falando sobre emoções, sentimentos, quais são os sinais, as emoções transmitidas de maior, que a pessoa tem mais interesse, aquelas emoções que falam, não, essas emoções aí realmente a pessoa não está gostando. E não necessariamente de mim, da nossa comunicação do que está acontecendo aqui. Sim, uma coisa que é importante perceber, a primeira coisa é sempre quando você estiver conversando com ela, principalmente, mais como primeiro encontro, assim, a emoção principal é a alegria, né? Alegria é uma emoção positiva, emoção ótima, e toda vez que você encontra a pessoa, você percebe essa emoção nela, né? Que ela vai para você e faz a alegria real, tá? Porque tem muita gente que faz o sorriso falso. E aí, como que eu identifico? Como que eu identifico se a pessoa está fazendo uma alegria real ou não? Lógico que tem pessoas, gente, que demonstram mais emoção do que as outras, mas todos nós demonstramos emoções. Então, muitas vezes a pessoa não vai chegar, ei, como é que você está? Porque ela tem um entusiasmo maior. E pode ser que essa pessoa goste muito de você, mas ela é um pouco mais introvertida, com a energia um pouquinho mais baixa, ela vai chegar, ei, tudo bem, como é que você está? Bom te ver. Então, o que você tem que perceber, qual a emoção que você tem que buscar para confirmar se essa pessoa gosta de você é a emoção de alegria. E como você percebe isso? Muita gente acha que a emoção da alegria, ela está aqui no rosto, né? E na verdade, não, desculpa, no rosto ela está, está aqui na boca. E na verdade, a emoção verdadeira da alegria, ela está nos olhos, é o tal de sorrir com os olhos. Então, isso aqui, por exemplo, é um sorriso falso, ó. E está vendo? Eu mexi as minhas bocas e eu levantei a bochecha. E é falso. Por quê? Não houve contração dessa musculatura aqui. E olha que interessante vocês saberem disso. Essa musculatura que em volta dos olhos que é do sorriso real, olha só, agora eu estou sorrindo real. viram que ela contraiu? Essa musculatura, ela só se move de forma inconsciente. Isso significa que para esse músculo aqui se movimentar, para ser um sorriso real, você tem que estar realmente feliz. Você tem que ter ali algum impulso, que seja, né, alguém que você encontrou, que seja uma notícia boa, que seja um pensamento positivo. Eu até brinco às vezes com as pessoas, né, às vezes está fazendo uma filmagem, gravando um vídeo, tirando uma foto e a pessoa já está cansada, não está fazendo um sorriso real, fala, ah, lembra do seu filho, pensa em alguma coisa legal e tal. Ou quando vai todo mundo tirar foto, por exemplo, eu sempre brinco, ah, quando fala alguém é uma piada, não sei o quê, quando fala uma bobeira, porque todo mundo vai pegar e vai sair na foto com um sorriso real, porque essa movimentação aqui, ela acontece de forma inconsciente. Então, a alegria é uma das emoções que você deve buscar. Então, você vai perceber se essa emoção é real por conta dos olhos e não só aqui, porque aqui todo mundo sorriu, oi, tudo bom? Ok, isso é fácil. E outra coisa é o tempo que esse sorriso fica na face. Por quê? Uma expressão, uma emoção verdadeira, genuína, ela fica muito tempo na face, desculpa, ela fica pouco tempo na face. Sabe aquele sorriso que a pessoa encontra você e faz assim, e aí, como é que você está? Tudo bom? Aí, ela fica um tempão assim. Isso é mentira, gente. Essa emoção é mentira. Por quê? Essa, uma alegria genuína, uma alegria real, ela vai durar, você tem uma noção? Uma micro expressão, muitas vezes, dura um quinto de segundo. Olha só. E uma emoção, ela pode durar aí, alegria, pode até ter três, quatro segundos no máximo. Então, se aquela pessoa te encontrou e ficou, e aí, como é que você está? Eu estou bem, e você? Um tempão assim, pode saber que ela está manipulando essa emoção. Não é uma emoção verdadeira, porque uma emoção verdadeira não fica esse time todo na face. E também tem uma outra forma de você ver que é a forma como essa emoção sai da face. Por exemplo, a pessoa está sorrindo para você, ah, que legal! E faz isso aqui. A emoção verdadeira, isso não é só alegria, todas as emoções, ela vem de forma gradual e ela vai embora de gradual. é como se fosse isso aqui, ó. Está vendo? E foi embora. A pessoa que está, e aí, como é que você está? Ah, legal! E para, provavelmente, ela está ali manipulando um sorriso para você, então, talvez ela não goste tanto de você. Respondido? Muito bom. Claramente respondido. Hoje em dia, o que acontece? As pessoas, devido ao momento atual que estamos, a revolução tecnológica, as pessoas hoje se comunicam muito à distância. E tem pessoas que, às vezes, estão até em namoro à distância, ainda não tiveram a oportunidade de se conhecer há meses. E as pessoas falam, será que online dá para descobrir isso? E tem uma dúvida aqui justamente sobre esse tema. Dá para descobrir uma chamada de vídeo? Está ali na chamada de vídeo com a pessoa, dá para pegar alguns desses sinais? Ah, com certeza! Eu falo que por vídeo é até melhor, porque se você conseguir gravar e ainda assistir, aí é muito mais fácil. A gente, quando faz uma análise, por exemplo, quando eu faço uma análise de algo, seja para algum programa de TV, seja para justiça, seja para minhas redes sociais para contar lá sobre algum fato, a gente, por vídeo, é muito mais fácil, porque você para o vídeo, por exemplo, a gente pode pegar o vídeo e colocar ele mais lento, e ali, automaticamente, você consegue pegar, inclusive, as microexpressões faciais. Então, assim, jeito tem. Agora, para você pegar esses sinais, porque no vídeo ali, talvez você não vai ver do corpo para baixo, que também tem algumas falas, mas você vai ter muitas informações. Então, tudo que vale para o presencial vai também valer para o online. Agora, essa galera que está, né, começando a namorar por vídeo, será que realmente ele está interessado em mim, não está interessado, e etc? Você vai observar se, por exemplo, quando a pessoa está conversando com você, se o corpo dela está mais jogado para frente ao falar com você. Por quê? Nós nos aproximamos da que a gente gosta. A Daiane aqui, coisa linda. A gente se aproxima do que a gente gosta e a gente se afasta do que a gente não gosta tanto. Então, assim, tudo bem. Você já está um tempão com a pessoa no vídeo, aí a pessoa já está assim, já está cansada. Mas, pouco tempo, está ali conversando com ela, a pessoa está aqui, ó, na frente, pode perceber. Olha aqui como é que eu estou interessada na pessoa. Está vendo? Você já percebe, você já bate o olho e sabe, porque meu corpo está para frente. Agora, imagina se eu tivesse assim, com o braço cruzado, afastado, e ainda, às vezes, fazendo desprezo. Quer dizer que eu não estou nem um pouco interessada. Então, esse aí é um dos sinais para você saber realmente se a pessoa está gostando ali, se está conversando com você, se está falando com você. É uma das dicas. Tem várias pessoas que estão em um momento agora de querer reconquistar, que tiveram um relacionamento, que teve um afastamento, teve um distanciamento, e depois de um tempo, conversando, consegue marcar um encontro. Essa comunicação no encontro, que a proximidade, a comunicação do corpo, de estar inclinado para frente, para trás, braços cruzados, o que isso revela ali no encontro de quem está nesse momento? Seja um encontro para conquistar, ou quem conseguiu marcar um encontro com o ex, com o ex, para poder ter aquele momento para criarem uma nova chance. Então, olha só, a gente tem que observar vários sinais, né? E tem uma coisa muito engraçada, porque, mesmo sendo na conquista ou nesse reencontro, a gente tem que saber que está acontecendo ali uma sedução, ou até mesmo uma conquista, né? E, assim, nesse caso, muitas vezes, um homem tem que ficar esperto. Pouca gente sabe disso, sabe? Mas, as mulheres, elas têm aproximadamente 50 gestos. Aproximadamente 50 gestos ali para mostrar que, olha, eu estou aqui afim de você, ou eu estou afim de você, né? Quero ficar com você, e etc. Mais de 50. E os homens não sabem interpretar nem meia dúzia. Enquanto os homens têm menos de 10 gestos que mostram esse encantamento, que mostram de estar afim e etc., conquistar e tudo. E nós, mulheres, a gente consegue ler uma maioria deles. Então, a gente não pode subestimar nunca a mulher nessa coisa, nesse jogo da sedução, da conquista, porque a mulher está bem na frente disso. Então, assim, a dica que eu dou é você perceber os sinais. Então, por exemplo, se você está lá nesse encontro, uma das coisas que sempre funciona nessa questão de você saber realmente se a pessoa está interessada ali ou não. Além dessa questão do corpo que eu falei que para frente, a pessoa está conversando com você em pé ou sentado. Você percebe que o corpo dela está um pouco mais para frente e não estão para trás. A outra coisa muito importante são os pés. Por quê? Os pés, eles apontam para a área de interesse. Não vou falar aqui sobre pé, pé bonito, pé feio, nada disso não. Falando que os pés é um dos membros mais sinceros do seu corpo. O pé é o maior fofoqueiro que tem ali no sistema do ser humano são os pés. Então, você vai observar se os pés estão apontados para a sua direção. Então, você está conversando com a pessoa, tá? E aí, você percebe que os pés estão apontados para você. Ok, aquela pessoa está gostando de estar ali com você, ela provavelmente está afim de você ou ela quer continuar. Se você está conversando com a pessoa e você percebe que os pés dela estão apontados para outra direção, principalmente aí se vocês estiverem em pé, saiba que ela não está tão interessada assim. Isso é até super bacana você analisar, por exemplo, na noite, né? O pessoal está lá paquerando, às vezes tem, por exemplo, três meninos conversando, três homens conversando e uma mulher. Aí, você quer saber para qual mulher, qual homem ela está afim. Sabe o que você faz? Você está na dúvida de ser um dos três, você olha para os pés dela. Ela pode estar conversando com esse daqui, mas se o pé dela está apontado para cá, o interesse dela é essa pessoa. Então, os pés, eles nunca mentem. É uma das coisas que nós mais olhamos na linguagem corporal, principalmente em questão de negociação, nessa questão da conquista. Então, é você perceber essa conexão com a pessoa. E até uma outra dica muito importante, principalmente para quem quer reconquistar, porque se quer reconquistar, já houve uma intimidade, já houve uma relação. Então, muitas vezes, essa aproximação, ela acontece de uma forma mais rápida. E existe uma coisa nesses relacionamentos que chama-se prosêmica, que é o estudo da distância que você pode. Então, por exemplo, se você percebe que você vai se aproximando, tá, da pessoa, essa distância que dá uma certa liberdade que a pessoa sente confortável aqui no Brasil é de 45 a 50 centímetros. Você não precisa medir, não, tá, gente? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Se você chegar para a pessoa, ah, tá, é essa distância aqui. Mas é mais ou menos isso daqui. Então, o que que acontece? Se você percebe que você está começando a se aproximar, passando dessa distância e a pessoa não está se afastando, opa, tá legal, pode continuar a conversa ali, etc. E a outra coisa é sobre as áreas restritivas que a pessoa tem. Então, nós temos algumas áreas restritivas que você só toca se você tem intimidade com a pessoa. que você só encosta se realmente aquela pessoa está deixando. Então, assim, você... Uma dica, tá? Não toque nessas áreas se você está percebendo que a pessoa não está dando brecha para você. Agora, beleza, já olhei, o corpo dela está para frente, os pés estão apontados para mim, ela está de olho fixo, ela sorriu, ela fez uma alegria real, ok, eu já tenho alguns sinais. Aí, sim, principalmente o homem em relação à mulher, mas também a mulher em relação ao homem. Essas regiões são as mãos. Olha só, né? As mãos que é algo que a gente acha que nem é tão restritivo, mas é. Você tocar a mão da pessoa, você só toca a mão da pessoa se você realmente ali tem abertura para isso. O pulso, por exemplo, fazer carinho no pulso, aqui no antebraço da pessoa. O pescoço é uma das regiões mais restritivas do ser humano, né? Isso tanto faz o homem e a mulher. A gente também tem a cintura, as costas e aqui nessa questão do antebraço. Então, se você percebe, por exemplo, que você tocou em uma dessas partes e a pessoa foi e deixou, ela foi, retribuiu e às vezes até te retribuiu com um sorriso, está tudo certo, vai embora que é sucesso. Muito bom, Carol. Eu gostei muito dos pés fofoqueiros. O pessoal está morrendo de rir. A galera é demais. Eles falam tudo. É, eu estou só... Entregam mesmo. Alguém perguntou aqui sobre roer a unha no encontro em uma situação de que a pessoa quer perceber esses sinais. Alguém está ali roendo a unha. O que que pode estar revelando esse roer da unha aí? É, todos esses gestos, né, principalmente com as mãos, né, essa coisa mais na mão com a boca, na mão na boca, isso revela muita ansiedade ou desconforto, né? Então, você vê que pessoas mais ansiosas elas têm essa coisa de ficar mexendo em algo ou senão, né, a pessoa fica tamborilando assim ou a pessoa pega a caneta fica mexendo e etc. O que acontece? Em situações de desconforto ou até mesmo uma ansiedade, tensão e etc., a gente tem um recurso no nosso cérebro porque o primeiro instinto, por mais bobo que seja, que seja uma coisa de você se apresentar dentro de um curso seja você conhecendo uma pessoa ou você tendo uma conversa mais difícil, qualquer situação por mais boba que seja para algumas pessoas, elas sentem desconforto e esse desconforto quando você está naquele nível de tensão ali, muita coisa acontece dentro do seu corpo e acaba que o instinto de sobrevivência é acionado e muitas vezes você pode entrar numa coisa ali de fuga ou luta, você quer fugir ou lutar, né, só que você muitas vezes não pode, você não pode simplesmente levantar, dar na cara de alguém ou sair correndo, você não pode fazer isso. Então, a gente foi evoluindo, né, eu sempre digo que a linguagem corporal, nós somos requisitos primitivos de milhares e milhares de anos, tem muita coisa que nós fazemos no nosso corpo hoje que não tem tanta explicação, né, assim, não tem explicação para o mundo que nós vivemos hoje, mas tem a explicação científica dessa defesa, desse instinto de sobrevivência e alguns gestos, algumas coisas, pode ser que algum dia a gente não faça mais, mas hoje a gente ainda faz. Então, o que que acontece? Quando a gente entra nesse processo, automaticamente, muita gente vem e passa, nós chamamos de gestos pacificadores, a pessoa passa a mão com a mão, ela faz alto carinho, ela pega, por exemplo, uma caneta e fica mexendo na caneta o tempo todo, ela pega uma folha, ela fica aqui mexendo na folha, se ela tem a mania já de roer a unha, ela vai roer a unha, por quê? Quando a mão toca em alguma outra coisa ou mão com mão, libera a endorfina, é como se o corpo estivesse dizendo o seguinte, calma, não foge nem luta, calma, e automaticamente te deixa ali mais confortável, mas quem está te vendo vai ver que você está super inseguro, vai ver que você está desconfortável, então até uma dica, por exemplo, na conquista, você não pode ficar conversando com a pessoa, mexendo, ah, porque eu era então, queria te falar, não pode fazer isso, você não pode, por exemplo, também numa reunião, numa apresentação, você ficar, então agora sabendo disso, porque é inconsciente, eu mesmo às vezes faço, às vezes, por exemplo, estou numa apresentação, uma coisa mais tensa, eu vou, faço aqui, eu lembro, eu vou e paro, porque eu vou passar uma outra emoção, então, automaticamente, muitas pessoas fazem isso, você vê criança, eu tenho um filho pequeno, e ele usa, por exemplo, um paninho, por quê? O que é aquele paninho que ele fica passando na mão, ele vem e passa no roxinho, porque aquilo acalma ele, né, deixa ele mais tranquilo, então a gente acaba, desde criança a gente faz isso, aí a gente deixa o paninho, mas aí a gente começa a fazer com objetos, ou até mão para mão, fica careciando o rosto, pega o cordão, mexe no cabelo, a gente dá uma forma ali da gente se confortar, mas, você vai passar em segurança para quem está te vendo. muito bom, o Daniel, o Daniel está bem aqui, a live vai ficar salva para rever? Bom, vou pensar no seu caso, Daniel, vamos fazer o seguinte, curte o vídeo e compartilha, que a gente deixa a live salva, mas faça isso agora, eu estou vendo aqui, se vocês estão vendo, deixe que eu curtir, que eu vou deixar salvo, a salva live para vocês. Bom, eu vi que tem várias e várias dúvidas aqui, Estou vendo, estou acompanhando aqui. Vamos fazer o seguinte, compartilha como é que as pessoas fazem para poder te encontrar, Carol, e aí depois eu vou propor um desafio aqui para quem está acompanhando a gente. Ah, que bom, Alex, olha só, podem me seguir aí, é Carol Portilho, oficial, estou no Instagram, tem bastante coisa legal lá no meu Instagram, estou no Facebook, aqui no YouTube também, e também no TikTok, então, Carol Portilho, você consegue me encontrar e tirar dúvida e conhecer, e lá você também consegue ter mais informações e conhecer um pouquinho mais de linguagem corporal. Muito bom, então, o link, eu tinha deixado o link na descrição do vídeo, já acessem o link aí, comecem a seguir a Carol, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vi, a Aulete disse que chegou agora, eu vou fazer o seguinte, a gente falou, a gente estava conversando aqui sobre cinco sinais que alguém gosta de você, tem interesse em você, e claro que a gente falou sobre muitas outras coisas, a gente vai falar agora o oposto, quais são aqueles sinais de desinteresse, quando a pessoa realmente não gosta de você, sinais que a Carol até já deu umas pistas aqui sobre esses sinais, a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre esses sinais lá no Instagram, então, vou convidar vocês para a gente continuar o nosso bate-papo lá no Instagram, fala de novo aí, Carol, seu Instagram, seu perfil. Meu é Carol Portilho, está escritinho também, Carol Portilho, é P-O-R-T-I-L-H-A-O, Carol Portilho. Então, vamos para o Instagram? Vamos lá, e a gente vai continuar a nossa conversa lá no Instagram, então, vai lá para o Instagram, a gente já vai encerrar aqui, inicia lá, cinco sinais que alguém não gosta de você, então, aqui a gente falou sobre sinais que alguém gosta, e lá a gente vai falar sobre esses sinais de desinteresse, quando a pessoa realmente não está na sua, não tem interesse, se a gente se aprofunda sobre isso lá, e continuamos respondendo as dúvidas que vocês deixaram aqui. Então, vai lá, só é, deixei o link na descrição para você já ir direto, aproveita e já segue a Carol também. Carol, antes de encerrarmos, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui hoje, cada um teve o seu ponto alto aí, eu gostei muito de vários pontos, especialmente dos pés fofoqueiros, tá? Muito, muito bom. Que bom, eu que agradeço, Talex, foi incrível, vi aqui o pessoal interagindo, curtindo, perguntando, isso é muito legal, né? A gente saber que trazer conhecimento e ver que as pessoas vão trazer para a vida delas, né? E eu vi o quanto o pessoal gostou aqui, isso é muito incrível. Bora falar mais então, pessoal, compartilhar aí, me seguir, compartilhar essa live, né? Para ajudar também outros casais, ajudar outras pessoas, e como eu disse, esse conhecimento, essa ciência, não é só para a vida profissional, é também para os relacionamentos, para ajudar nos relacionamentos, não só entre marido e mulher, namorado e namorada, mas também na questão dos filhos, né? Nas relações interpessoais, então, obrigada pela oportunidade de trazer esse conhecimento para a galera, e a gente se vê no Instagram. Tá certo, então vamos lá para o Instagram, a gente se encontra lá, daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.